Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal, aqui de dentro do carro. Tô indo na correria, pessoal, lá no salão, fazer meu cabelo, porque nós estamos viajando nessa madrugada pra Ribeirão. Vou num casamento e eu vou vlogar pra vocês. O lugar é um lugar bem bonito, pelo que eu vi, eu não conheço. É a primeira vez que eu vou lá nesse local. Isso do casamento, né? Mas o salão, vocês já sabem, tô indo naquele mesmo salão que eu sempre vou. E quero convidar vocês pra me acompanhar nesse vlog. Se você gosta de vídeos assim, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dá um like bacana e bora lá se arrumar junto comigo. Estamos saindo aqui, meio atrasadas. Tem um horário às nove lá no salão. Olha só que céu maravilhoso esse, meu Deus! Gente, apareci aqui já com o cabelo pronto, olha, pedi pra fazer esses cachos assim nas pontas. Vou colocar na toca, né, pra dormir, porque é amanhã o casamento e eu quero que os cachos estejam bonitos desse jeito. Mas eu ia falar pra vocês o que aconteceu. É quase uma hora da tarde, ainda não almocei. Vou almoçar agora, tô em jejum. Só tomei um café preto hoje. Acabei de chegar aqui em casa, gente, e eu fechei o vidro, baixei o vidro do carro um pouquinho e dei um estalo. E não sobe, não levanta e daqui a pouco eu vou só engolir a comida aqui e vou tentar levar ele pra arrumar ou pro cara fechar o vidro. Porque não tem como a gente viajar amanhã com esse vidro aberto, né? Porque vai esquentar muito o carro, vai fazer muito barulho, vai ficar ruim. Porque quando você tá com os vidros tudo aberto é uma coisa. Mas só quando tá só com uma fresta, fica fazendo um zumbido dentro do carro. Aproveitar também, vou mostrar aqui algumas gostosuras que eu comprei pra levar. Gente, passei na Americanas e fiz a festa, porque lá tava com a promoção do Dia das Crianças. Olha só o que eu comprei. Eu comprei vários pacotinhos desse aqui de marshmallow, desse estilo americano mesmo, que você assa. Olha, ideal para assar. Vamos fazer uma chácara da minha cunhada. Quatro pacotinhos desse aqui, desses marshmallows. Tá aqui um biscoito de polvilho. Esse assado, batata Pringles, tava na promoção lá na Americanas, tava de R$ 9,90. Essa é de churrasco. Amo. E essa de queijo. Mas eu não vou comer agora, eu vou guardar. Eu comprei porque tava barato. Eu quero bater a meta dos 10 quilos, né? Perder 10 quilos, aí eu vou ter um dia de lixo. Não sei nem como é que vai ser direito. Mas sendo bem sincera, gente, eu tô com medo do casamento. Porque eu vou num casamento, cara. E eu tenho, eu sei que eu vou comer outras coisas, com certeza, né? Mas no dia seguinte eu vou voltar com força total pra dieta, tá? Eu sei que a vida tem desses altos e baixos. Em algum momento você vai se deparar com uma situação que você vai ter que ter jogo de cintura e ter a consciência de que você... Olha o lindo dentro de casa. E você vai ter a consciência de que você pode, sim, aí come o que você quiser naquele dia, naquela situação, naquela ocasião. É claro que você não pode fazer isso todo final de semana. Pra você que tá em reeducação alimentar, você que tá passando por esse processo de emagrecimento, que é o meu caso, né? Eu estou fazendo jejum bariátrico. Tô compartilhando em vídeo aqui com vocês. Tem uma playlist já todas as semanas que eu já passei por essas semanas. Nós já perdemos menos 6 quilos. Tá quase entrando pros 7 quilos, certo? Então vou virar aqui de novo pra mostrar as coisas pra vocês. Comprei esses chocolates, esse aqui, olha. 70%. Tava na promoção do Compre 3. Comprei esses 73% pra mim. Eu, se tivesse o 90%, 80%, eu prefiro. E comprei esses aqui pro Jorge. Esse de ouro maltine. Esse ao leite. E esse merengue de morango. E comprei também caixinhas de chocolate. Pra dar como mimo pros nossos familiares lá em Ribeirão, né? Que é o dia das crianças. Também comprei Monster. Comprei 3 Monster, tá ali na geladeira. Comprei 2 refrigerantes. Um sem açúcar pra mim e outro com açúcar normal pro Jorge. E o que mais que eu comprei? Ah, e o brinquinho aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só, gente. Comprei esse brinquinho aqui. Que bijuteria, né? Foi R$ 9,99. Olha só. Ele é bem bonito. Não tô conseguindo focar pra vocês verem direitinho os detalhes. Mas aqui, olha. Tem tipo... É esse detalhezinho cheio de pedrinhas. E brilha bastante, olha. Comprei um anel também, assim. De pedras. Pra colocar no dedo do meio, na mão esquerda. E comprei esse kitzinho de brinquinhos. Eu amo coruja. Esse aqui veio a corujinha. E mais dois pontinhos de luz. Esse aqui foi R$ 10,99. Espero que não inflame a minha orelha. Eu vou passar até uma base no cabinho. Pra não inflamar. Eu queria comprar uma fivelinha, sabe? Pra prender, assim, o cabelo aqui, assim, atrás. Deixar o resto solto. Deixar um lado solto e prender o outro lado. Mas eu não encontrei. Rodei tudo aqui. Essas lojinhas perto daqui tudo. Só tinha aquelas fivelinhas com aqueles nomes. Rock, Peace, Love. Então, achei... E tudo de plástico. Então, eu queria algo de metalzinho. Algo mais delicadinho pra combinar com o casamento, né? Aí, eu tô pensando em fazer assim, ó. Essa parte dessa mechinha aqui. Eu prender aqui pra trás. Mas, se não der, eu vou prender com grampo de cabelo mesmo. Vou até falar com a minha sogra. Pra ela comprar uma caixinha de grampo de cabelo dourado pra mim por lá. Gente, hoje eu tô usando aquele conjuntinho que eu comprei e mostrei lá no Instagram. Ele antes ficava bem apertado. Ele ainda continua, né? Eu prefiro ele mais folgadinho. Mas, ele vai folgando de acordo com o que eu fui emagrecendo. Hoje eu ainda não coloquei a meia. Mas, eu vou lá resolver isso do carro e já volto. Olha só, gente. O carro tá assim. O vidro não desce, não sobe. Tá parado. Mas, eu vou lá. Meu celular tá descarregando. Vou colocar pra carregar. Daqui a pouco eu volto. Gente, cheguei aqui no lugar que eu vou arrumar o carro e nessa portinha amarela aqui. Eu cheguei primeiro do que esse rapaz. Tô na frente dele. O rapaz da loja ainda tá almoçando. Mandei mensagem pra ele agora. E ele ainda tá almoçando. Mas, eu vou ter que esperar aqui, né? Não tem jeito. O vidro tá aqui aberto. E eu tô aqui dentro, né? Liguei ar-condicionado. Porque meu cabelo já tá feito. E eu coloquei a touca, como eu mostrei pra vocês. E eu vou suar horrores, né? Você vai desfazer os cachos tudo. Então, eu vou assim pra viagem. E só tiro essa touca aqui amanhã. Pros cachos segurar. Porque, se não, os cachos se desfazem todos. E deixa aqui nos comentários se o cabelo de vocês também é assim. E eu não gosto muito de jogar aquele spray pra fixar. Porque deixa os cachos meio duro. Dá uma ressecada no cabelo. E eu já matizei o cabelo hoje. Então, já dá aquela... Quando a gente matiza, quem é loura sabe, né? Que quando matiza o cabelo, dá uma ressecadinha. Não fica a mesma coisa. Gente, tô chegando em casa. Tô com muita fome hoje. Agora. Não é que eu tô com muita. Tô com fome. Acho que é porque eu comi correndo. Sem prestar atenção no que tava comendo. Enfim. Tô com fome. Eu não sei se tô com fome ou tô com sede. Mas hoje eu não consegui tomar a minha cota de litros diários, né? Que eu tomo três. Essa semana é quatro litros d'água. Então, eu não consegui tomar hoje. E eu tô sentindo fome. Um pouco de fome. E são três e vinte e seis. Geralmente eu não sinto fome nesse horário. Mas agora é chegar em casa. Fazer as malas. Organizar as coisas. Dar uma desinfetada na caminha da Araulinda. Do borrifar um lisoforme. Pensei que dava pra tirar a capa pra lavar. Mas não dá. É costurada no meio. Sai as almofadas das laterais. Mas o meio não. Eu tô chegando em casa. Tô dirigindo com a mão aqui. Porque tô na rua de casa. Já que eu volto. Gente, já coloquei a caminha da Araulinda. Já borrifei. Lisoforme com um pouquinho de álcool e água. Na caminha dele. Lavei a cobertinha pra gente poder levar. Porque o Araulindo vai com a gente. Tô tomando aqui uma água com gás. Com limão espremido. Geladinho. Uma delícia. E eu tô fazendo... Nossa, ficou escuro. Melhorou. Então eu tô fazendo pra lanchar. É... Mandioca frita na airfryer. Com um pouquinho de sal por cima, né? Triturado por cima. E vou tomar com café preto sem açúcar. A bagunça que temos aqui. Tô separando as coisas, né? Pra viagem. Aqui nesse clutch. Ela é de capim dourado, gente. Olha que perfeita. Aí dentro dela já tem alguns... Já tem as bijuterias que eu vou usar no casamento. Aqui tá a sandália. Que é essa sandália aqui que eu vou usar. Olha. Baixinha. E esse é o vestido. O vestido tem uns leves... Brilhinhos, assim. Nós vamos ficar lá. Sexta, sábado e domingo nós voltamos. É um bate-volta. Nós estamos indo. Além de prestigiar nossos amigos. Mas também visitar a família, né? Então vamos aproveitar aí esses dias. Aqui olhando uma coisa, gente. E eu preciso urgentemente. De uma necessaire. Porque olha a necessairezinha que eu tenho. Parece um estojo escolar muito pequeno. E eu quero uma que eu consiga colocar. Coisas de cabelo. Finalização de cabelo. Coisas de skin care. De maquiagem. Enfim, né? Gente, eu arrumei uma coisa maravilhosa, né? Não é uma necessaire. Mas é uma sacola retornável da Comfort. Que eles mandaram produtos pra gente. E eu coloquei todos os meus produtos aqui dentro. Olha só. Mas pensa na bicha pesada. Então vai ficar aqui. O vestido eu vou pendurar naquele engate. E você segura, né? Do lado. Vou pendurar lá. Ah, e tem que colocar também essa escova de cabelo. Vou colocar ela aqui nesse canto. Tô com preguiça de abrir aqui. Então a mala tá pronta. Vou fechar. Gente, olha que carro diferente. Nunca tinha visto. Jorge tava falando que acha que é de fazenda. Vocês já viram esse tipo de veículo? De carro? Não sei. Meu Deus. Que gigante. Nosso carro é do tamanho das rodas. Gente. Que doido. Que dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem de boa. Já correu horrores. Comeu terra. Parecia um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa bastante like, compartilha com os amigos, com a família. Lembrando que nós estamos com força total na terceira semana do jejum bariátrico, que eu estou compartilhando tudo com vocês, esse meu processo de emagrecimento, em busca de hábitos mais saudáveis e também do peso ideal. Um super beijo no coração. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau.